Vamos combinar que dá pra falar por mais um ano, né? Porque é um bom churrasquinho, né? Tem muitos assuntos que a gente poderia estar tratando. Você já parou pra pensar qual o valor nutricional dessa mistura toda? Carnes, acompanhamentos, bebidas, enfim, tudo que faz parte deste rito. Estamos conectados com o nutricionista Stefano Oliveira. Olá, boa tarde! Seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde! Tudo bom, obrigado! Ô Stefano, por onde que a gente começa no churrasco? É, então, é bem complicado, né? É? Por quê? É que assim, a princípio do que o churrasco, geralmente a carne utilizada é uma carne mais gorda, né? Isso acaba deixando o churrasco mais gostoso e tal. Então as carnes utilizadas são mais gordas, como picanha, costela, maminha, alcatra, enfim. Então isso acaba deixando o teor calórico da carne mais elevado, né? É diferente do que tu pegar um frango que tem uma porção bem baixa de gordura. Ele acaba tendo mais proteína e água, né? Enfim, a carne vermelha em si, ela acaba tendo mais gordura. Isso até acaba prejudicando a digestão também do pessoal, né? E da carne vermelha, então nós falamos aí do frango e da carne vermelha. Da carne vermelha, né, tem alguma parte que seria um pouco menos calórica? É, então, quando se pensa numa picanha, por exemplo, dá pra tirar aquela gordura que tem em volta dela, né? E comer mais a parte da carne mesmo. Isso já ia estar diminuindo um pouco das calorias da gordura que tá ingerindo. Uhum. Tá, então seria a picanha. Alguma outra parte que também tem algum problema? Ou se você tirar a gordura, tá tudo certo? Então, não estaria tudo certo porque a carne vermelha em si, dentro das fibras dela, já tem um pouco mais de gordura mesmo, né? Então a gente nunca vai conseguir tirar tudo. Sempre vai estar consumindo um pouquinho mais de gordura, comparado a uma carne branca como o frango, por exemplo, né? Mas claro que isso não teria um problema consumir. Só moderar, digamos assim. Isso. Com moderação, dá pra consumir tudo. E só comer só um pedacinho de gordura, um pedacinho pequenininho, tem problema? Então, também não teria problema, desde que a pessoa não tenha alguma doença, de que ela não possa estar consumindo gordura, por exemplo, uma esteatose hepática, né? Enfim, algumas restrições que tirariam esse direito dela, digamos assim, né? Bom, nós falamos da carne vermelha, do frango, a linguiça, né? A linguiça e o coraçãozinho também, que tá bem presente no churrasco. Ele tem alguma característica especial? Então, a linguiça acaba sendo um alimento processado, né? E o próprio Instituto Nacional de Câncer, e até o OMS também, eles indicam que a gente não consuma esses produtos processados. Eles acabam tendo bastante aditivos, como os nitritos, nitratos. Os nitritos, eles acabam sendo transformados em nitrosaminas do nosso organismo, né? E isso acaba sendo um fator pro aparecimento do câncer. E o coraçãozinho, ele tem muita caloria? O coração é mais tranquilo, ele acaba tendo até um pouco mais de gordura também, uma partezinha do coração, né? Mas dá pra consumir e é bem tranquilo. Agora, a farofa, a maionese, pão, enfim, isso tudo. Os acompanhamentos acabam aumentando o valor calórico um pouco do churrasco em si, né? Tudo em moderação dá pra consumir, é claro. Mas, por exemplo, tu vai consumir... A pessoa que vai num churrasco, ela nunca vai consumir só a carne. Ela sempre vai acrescentar uma linguiça junto de um pão, uma maionese junto de um pão, né? Sempre tem a cerveja, uma bebida alcoólica junto pra acompanhar. E é sobre isso que eu ia falar agora, porque você falou da carne, a gente já estabeleceu aqui o grau calórico, digamos assim. Mas isso tudo vai misturado. E tem as bebidas, né? E a cerveja é a grande. Tem algum problema dessa mistura toda? Pra não passar mal, tem alguma dica sua, Stefano? Olha, pra não passar mal, o que a pessoa deveria fazer é ingerir em quantidades moderadas, né? Por exemplo, uma latinha de cerveja vai ter em média 140 calorias. Um pedaço médio de uma picanha, por exemplo, chega a 400 calorias. Então, mais a linguiça, mais pão e tudo. Um churrasco pode chegar até mil calorias, se for parar pra pensar, né? Então, a pessoa consumindo com moderação, ela consegue ir no churrasco tranquilo, fazer o social ali com os amigos e tudo mais, né? Mas sempre com moderação. Qual é o principal erro? Tem pessoas que ficam desconfortáveis mesmo depois de ir a um churrasco. Qual é o principal erro na sua avaliação? Então, aí vai depender muito da pessoa, né? Como eu te falei, a carne vermelha acaba sendo um pouquinho mais difícil de digerir e tudo mais. Então, a pessoa não deve ingerir em excesso a carne vermelha, não deve beber muito líquido junto com a comida, porque isso acaba prejudicando um pouco mais a digestão também. E sempre tentando se manter hidratada, então bebendo bastante água. E agora a sua recomendação, Stefano, para apreciar um bom churrasco, ficar de boa, curtir a vibe e depois, claro, pode até ganhar umas calorias a mais, né? Gasta depois. Mas a sua recomendação, o que você diria pra essas pessoas? Sim, então assim, primeiramente tem que manter uma alimentação saudável, né? Então, ricas em vegetais, legumes e tudo mais, durante a semana inteira, isso. Evitar de ficar consumindo processados, ultraprocessados, esses alimentos que acabam sendo ruim pro nosso organismo, né? Então, assim, se a pessoa consumir com moderação o churrasco, uma vez por, a cada 15 dias, uma vez por mês, por exemplo, não teria problema nenhum dela consumir. Aí, como eu te falei, só evitar os excessos, não consumir muita carne vermelha, não beber muito líquido junto. Tem alguma coisa, só agora é a última pergunta mesmo, tem alguma coisa que não dá liga misturar no churrasco agora? Veio agora essa pergunta, se você não souber, tudo bem. Por exemplo, ah, não pode botar vinagrete com picanha, que, enfim, que dá dor de... Tem alguma coisa assim no churrasco? Não, não, não teria nada nesse nível, não. É só mais a moderação mesmo, evitar os excessos. Tá bom. Stefano, muito obrigada pelas suas informações aqui no nosso programa, bom fim de semana. Obrigado, agradeço. E gosta de churrasco? Eu também. Gosta? Gosto, gosto, não sei por como, né? Então, bora fazer o churrasco. Tchau, tchau, Stefano. Beijo no coração. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.